Oi gente, boa noite! Que bom ter a sua companhia aqui pela tela da RedeTV. Pra quem continua acompanhando pelas redes sociais, estamos ao vivo, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. E agora tem sorteio da Quina, concurso 6.104, noite de segunda-feira. Semana só começando e a gente deseja uma semana de sorte pra você. Você fez a sua aposta? Então apostas em mãos, porque agora tem o sorteio com o prêmio principal de 4.144.119,55 reais. Eu conto com a presença de duas auditoras populares, que são elas, Maria Severino e Cristiana Santos. Boa noite! Boa noite! Elas já participaram de todo o procedimento prévio e agora vão acompanhar o sorteio bem de pertinho, fiscalizando cada passo. Bom, tá aqui o primeiro globo preparado, suporte carregado com 80 bolas numeradas de 0 a 80. E vamos sortear cinco números. Bolas posicionadas, valendo! Globo girando e a primeira bola já tá aqui, 0-1. São cinco números sorteados, aguardando a segunda bola, que já também apareceu aqui, 76. Número 27 é a terceira bola. Mais de 4 milhões de reais você pode ganhar agora. E essa é a bola 69. Último número chegando. E é o 41. Conferindo as dezenas sorteadas agora, na Quina, concurso 6.104, 0-1, 76, 27, 69 e 41. As auditoras confirmam os números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Detalhes desse sorteio, já já no site oficial da Caixa. Acompanhe os próximos sorteios pelas redes sociais da Caixa e da Rede TV. Obrigada por hoje e uma linda semana pra você! Acompanhe os próximos vídeos! Acompanhe os próximos vídeos! Acompanhe os próximos vídeos! Acompanhe os próximos vídeos! Acompanhe os próximos vídeos!